E aí pessoal do grupo, tudo bem? Olha pessoal, para você que está querendo fazer o curso na Brasil, curso solar, estamos aqui com o nosso estagiário Carlos hoje. Ele fez o curso na Brasil, curso solar, e hoje veio fazer um estágio com a gente, uma manutenção periódica nesse sistema aqui. O que a gente faz? Limpeza de placa, aferição do sistema, aperto nas conexões elétricas, ok? Ele vai contar para vocês aqui como é que está sendo esse dia para ele aqui de estágio. Bem meus amigos, Brasil, curso solar, uma empresa que realmente cumpre o que promete. Se ela promete 6 em 1, pode ter certeza, você receberá 6 em 1. E a teoria é bonita, é bonita, mas a prática é melhor ainda. Na teoria, se você se encanta, quando chega na prática, você realmente se deleita, porque acontece, o que você viu lá na teoria, você coloca em prática, é um retrato. Teoria, prática, caminho lado a lado. Vale a pena. Brasil, curso solar. Pessoal, não perde tempo, entra em contato com a Brasil Curso Solar, faça o curso e garanta estágio com a gente, beleza?